Já é Natal na Lider Magazine Já é Natal na Lider Magazine Ai gente, vamos fazer esse arquinho aqui que tá maior sucesso na internet? Olha como é que ele é fofo Ó, gente, vocês podem fazer com a física que vocês tem em casa, tá? Se quiser usar, aplique bem, se não quiser, amém, meu amor Porque a gente não é obrigada a ter tudo, né? Então a gente vai tá o que? Utilizando que a gente tem no Nelson de casa, tá? Boa, outra opção também é este lacinho aqui, ó Gente, essas fitas aqui, elas são maravilhosas São todas as fitas da Yama, tá? E aproveito e botei também um apliquezinho de 2cm, tá bom? Então espero que vocês gostem Gostando, já deixe seu like, compartilhe e se inscreva Para ajudar a artesã a baixar renda aqui Vambora, gata! Lembrando que eu já deixei este arquinho encapado, tá? Porque esse aqui eu quero fazer uma cor mais viva Então, arquinho encapado, hein? Vamos precisar de 2 fitas número 9 Com 42cm Para a gente fazer aquele laçarote em cima Tá? Outra coisa, vou trabalhar com esse gabarito De 11cm Eu vou confirmar porque eu sou meio alisada Sim, é 11cm, tá bom? Então vambora Vamos selar as pontinhas Só para não escorregar mesmo Ah, outra coisa que eu vou fazer aqui Entendeu? Só isso aqui, ó Passar só um pouquinho de cola quente Tá? Bem pouquinho mesmo, tá bom? Para não escorregar a fita Ó, fazer isso aqui, tá? Você já começa já selando As pontinhas Tudo bem que elas vão ser cortadas, tá? Mas a gente sela Ó, vou virar aqui Amiga, já deixa o seu like Se inscreve, pelo amor de Deus Preciso comprar a ração para os gatos? Marco o meu meio aqui certinho, tá bom? Ó, meio marcado Tá? E a gente vai começar o quê? Fazer o fechamento, gente Eu tenho que lembrar de vez em quando as coisas Porque eu esqueço Fiz 3 laços, mas eu esqueço Se bora, meu povo Vambora, ó Vou pegar o meu gabarito Gente, eu tô trabalhando muito com gabarito Tá? O gabarito é uma mão na roda Você lembra daquela marcação que eu fiz aqui? Então, meu amor Eu vou tentar botar ele bem no meio certinho Tá? Daqui dá para ver a minha marcação Ok? Ó Jogo um lado para cá E jogo o outro para lá Essa medida que eu dei para vocês Tá bom? É para esse gabarito de 11 centímetros Eu, de vez em quando Eu dou uma enrolada aqui Ó Bota ali um bico de pato Eu tô vendo que ele não tá no meio Tá, gente? Como é que você sabe, Janaína? Assim, eu digo Não tá no meio É essa parte aqui Tá? Então, eu vou segurar aqui Parece que esses bicos de pato Não ajudam Agora sim Agora ele tá no meio Tá vendo? E é um lacinho que já existe Na face da terra, gente Sendo que eu nunca tinha feito ele Mas Vou te enganar não, hein? Ele é muito fofinho Vou botar mais um coisinha aqui Porque eu não tô Não tô sentindo firmeza não Tá? Porque isso aqui, ó Eu tenho que tá no meio Certo? Então, eu taca aquele bico de pato, amiga A gente taca aquele bico de pato mesmo Tá bom? E aqui, ó Dentro Eu consigo ver o meu meio Janaína, eu não consigo Amiga, olha que isso aqui, ó Esse aqui é o meio Tá vendo? Tá de puta bonitinho Tá gracinha Deixa ele reservado Tô trabalhando tudo com a fita da Yama, tá? Esse jeans também é da Yama Vou precisar de um pedaço de 22 centímetros Com a número 9 Que é 38 milímetros Vamos selar Gente, por incrível que pareça Só fiz só aqueles três Tá? Vamos ver se tem saída Sabe por quê? É final de ano, gente O pessoal quer a novidade, entendeu? Eu nunca fiz Pra minha novidade Pra minhas clientelas é novidade Agora eu venho aqui, ó Deixa aproximadamente Quase um centímetro Amiga Pode passar cola também Tá? Mas eu não vou passar cola Porque na hora da costura Vai Como é que fala? Vai ficar duro Duro que nem o teu marido Que tá aí do outro lado Entendeu? Pechando tua paciência Sabe? Deve tá assim Amor Bota minha janta Amor É Me dá um copo d'água Bota no meio certinho Gente, isso aqui não precisa correr, não Imagina, fazendo um laço correndo Aí eu venho aqui com ele Dá-lhe bico de pata, amiga Ó Eu vou tentar botar ele Tentar não Eu tenho que botar ele certo, ó As marcações estão todas aqui, tá? Gente, bico de pata O bico de pata Gabarito de De Onze centímetros Meu Deus do céu Ó Vou pegar aqui Vou fazer isso Certo? Aqui vai ter que entrar Seis pontos, tá? Ah, outra coisa que eu falo pra vocês Eu só vou marcar aqui em cima Porque eu sou lesada Tá bom? Eu sou minha coisada Então eu vou marcar só aqui Porque do resto eu me acho Outra coisa No meu último vídeo Que eu postei hoje Presta atenção, meninas Essa pistola aqui Ela é de 120 watts Ela não é aqui do Brasil Tudo bom? Ela é lá de fora, tá? E não é uma pistola barata Essa pistola eu ganhei Entendeu? Cavalo dado Cavalo dado Não se olha os dentes Nem pergunta valores Mas pelo que eu fiquei sabendo Tá? É uma pistola Não é barata E o frete pro Brasil Acho que, bem dizer É quase o dobro Dessa pistola aqui Se não for Se não for o preço da pistola É o dobro, tá bom? Então, eu não É no Como é que é o nome do Ela me deu Ela comprou no Amazon Lá dos Estados Unidos Valeu? Então, ó Eu já marquei aqui Pra vocês verem, ó Um, dois, três, quatro Sendo que eu vou dar seis pontos Os pontos Eu vou começar de cima Ó Hum Deixa eu tirar essas coisas daqui Ó Gente, compra molde, hein? Hum Aí tu tem que segurar bem Trabalhar com molde grande É horrível Fala o mesmo Eu não Minha mão é pequena Pera aí, ó Não foi no buraco certo, hein? Mete ali no buraco certo Dois Ó Três Aí eu tenho que fazer isso aqui Pra ela não agarrar Três Vamos lá Se tu é ruim que nem eu Eu faço isso Quatro Ó Cinco Depois eu mostro a traseira, hein? Cinco Seis Vou mostrar a traseira pra vocês Aqui, ó Ainda sai tortinho Mas não tem problema não Porque ele vai se encaixar no lugar certinho Antes de eu tirar a linha com a agulha, né? Porque a gente não pode Então a gente começa tirando aqui, tá? E conforme eu vou tirando Eu vou guardando também Porque eu tenho toque Pronto Gente, esses moldes são maravilhosos Tá começando agora, amiga Usa, tá? Janaína, mas você tá gastando bastante fita Gente, eu tô gastando uma quantidade legal Tá? Aí você vê aí quanto tu vai cobrar num laço desse Tá bom? Aqui, ó Aqui com todo amor e carinho Ó Eu mesmo vou ajudando a linha Em vez dela me ajudar Entendeu? Eu que vou ajudando ela Tá? E é um laço fofíssimo de fazer Olha isso Crédito pra quem inventou Um, dois, três, quatro Porque não fui eu que inventei Mas eu vou fazer pra entrar o quê? Nas minhas vendas de final de ano Que eu já comecei, meu amor Já comecei a vender Quando eu for ver Quando eu for ver no final do ano Não tem mais nada pra vender Porque o povo tá vindo aqui em casa Querendo comprar as coisas Tá? E eu tô querendo fazer uma coleçãozinha aí De final de ano Na hora que eu consiga, né? Mas se eu não conseguir Eu tenho que dar graça a Deus Por quê? Porque saiu antes do Natal E do Ano Novo Ha! Ó Tiro tudo isso aqui Deixa eu esconder aqui Ele vai ficar desse jeito Aqui tem que ficar, ó Tem que fazer Essa Esse treco aqui Tá? Pra entrar no arco Aqui a gente já corta o quê? Já corta aqui também, ó Gente, tá tão calor Os bichos estão tudo vendo na minha mesa Ó Faz isso aqui Se quiser fazer É opcional, gente É que nem a colheita Colheita é opcional Ó Faz isso aqui Às vezes eu erro, hein? Pera aí Deixa eu prestar atenção Eu erro Eu erro no corte Eu sou ótima pra errar no corte Ai Pera aí Deixa eu só dar mais uma Coisadinha aqui E a gente Já chegou um bichinho aqui Pra fazer visita pra aqui, ó Ó Tá vendo? Gente, tá cheio Tô com remédio aqui USBP Ó E tá pulando, tá? Vocês vão ter que deixar ele assim Já não é quanto centímetros ele fica Gente Eu peguei Eu vi um vídeo Da Ivy Tá? Ela fez com Fez maior Tá? Mas aqui, ó Só de lacinho Vou botar aqui embaixo 11 centímetros, tá? Não tô contando com a base Com a base não Com a ponta Então já deixei forradinho Tá? Vem aqui Tá? Colicola quente aqui Questão de paciência Não adianta você fazer correndo Entendeu? Pra dar errado Aí você vai ver mais ou menos Aonde você vai colocar E detalhe, né amiga Tem que segurar Até secar Agora você vem Com a fita número 2 Eu colo aqui Tá? Ó Dá uma coladinha E você vai dar algumas voltinhas Pra segurar bem Nesse caso aqui Eu não vou nem botar etiqueta Tá? Ó Puxo bem Eu vou dar duas voltas E vou terminar na frente Por que eu vou terminar na frente? Porque eu vou botar um aplique Então Eu não preciso pegar E fazer o final atrás E nem embaixo Corta aqui Tem uma flor Tá? Que ela é muito bonita Também Sendo que aqui Eu achei que ela ficou muito grande Então quer dizer A criança vai botar o arco no cabelo E a flor vai ficar batendo no cabelo Tá? Então ó Fechei na frente Arruma o laço Logicamente que a gente amassa A gente amassa Mas a gente vai tacar spray de cabelo Nesse laço E olha Olha esse laço Ficou Ó Ficou um tchutchu Gente Olha que laço bonito Deixa eu limpar aqui Porque eu tenho um toque Eu tenho essa florzinha aqui Que ela é emborrachada Ó Ela tem É Dois e meio Tá bom? Então eu vou vir fazer o que? Ah gente Eu vou colar com a minha looktite Eu tenho sempre que lembrar De botar a looktite primeiro Pra depois tacar a cola quente Tá? Se não tiver entupido Ai meu Deus Tá entupida não Porque ela tava entupida E os bichos tão voando Gente Ô meu reprimário Ó Looktite Cola quente Cuidado pra não encostar o bico da tua coisa Na tua coisa Ó Vou botar esse verdinho aqui Porque esse verdinho Ele vai combinar com este daqui Tá? Ó Agora eu venho aqui Com o meu spray de cabelo Pode tacar amiga Ele vai ficar durinho Já te falei Que tá durinho Igual teu marido Se você quiser botar Ponto de luz Você também pode Botar ponto de luz Gente Ele fica um laço Aqui ó Se quiser botar tua etiqueta aqui Tua etiqueta aqui Você pode botar Tá? Mas assim Não é obrigatório Até porque Eu peguei Eu fiz o fechamento dele Na frente Então ele fica um laço Muito fofo Tá? Uma gracinha Sem brincadeira Não sei nem por quanto Vender Olha isso Esse daqui eu botei amarelinha Né? Por quê? Porque essa daqui é candy Né? E eu botei essa Pra combinar com essa daqui Então ele ficou super fofo E você pode estar usando os materiais Que você tem dentro de casa Não tem essa fita Arruma uma outra fita estampada também Tá? Esse aqui pro ano novo Pro natal Gente Isso aqui Lembra natal Tá? Vem que tá chegando Natal E esse aqui pro ano novo Tá? Espero que vocês tenham gostado Gostando do vídeo Já compartilha Deixe seu like Entendeu? Me sigam para mais dicas E o que eu tiver de vídeo Que eu não fiz ainda Meu amor Vou jogar pro meu canal Pra ficar legal Um grande beijo E fui Tchau